E aí galera ligado aqui no canal? Se você não me conhece, meu nome é Victor Lelis e o vídeo de hoje vai ser épico, cara. Hoje eu resolvi fazer aqui o desafio das 20 mil calorias, então no meu dia hoje eu vou tentar consumir 20 mil calorias. Lembrando algumas coisas pra vocês antes. Se você acha que eu vou conseguir cumprir esse desafio, assiste o vídeo até o final, já deixa o seu like aqui embaixo. Não esquece, se não tá inscrito no canal, já clica aí pra você se inscrever também rumo aos 200 mil inscritos, hein? Ah, e antes de começar o desafio, antes de ir no mercado comprar as coisas, eu queria lembrar algo pra vocês. Eu sou uma pessoa que pratica musculação e exercícios aeróbicos todos os dias, de segunda a segunda. E também eu estou aí exatamente há 48 dias em dieta restrita, então hoje vai ser o dia que eu vou poder ficar mais feliz. Então vamos agora ali no mercado comprar algumas coisas pra comer durante o dia e... Mano, vai ser... Nossa, esse vídeo vai ser foda, mano. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Agora são exatamente 8h48 da manhã e vou começar com a minha refeição mais leve, vocês vão ver aí, mas é o meu café da manhã. 1 litro de leite integral, 3 bananas. 1 colher, 2 colheres, 2 colheres, 3 colheres, 4 colheres, 5 colheres, 6 colheres. Pasta de amendoim integral. É, então vamos lá, chegou a hora da gente começar a brincadeira aqui. Só essa vitamina aqui que eu fiz de 1 litro vai me dar 1.665 calorias. O pão de queijo, são 10 pães de queijo, vão me dar 565 calorias. E aqui eu fiz 2 pães com manteiga, coloquei na chapa, vão me dar 350 calorias. Então, bora começar a comer, né? E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto